Tô passando e fazendo o sinal Tô passando e fazendo o sinal Tô passando e fazendo o sinal Pra setra novinha, quita criter na maluca Com a mesa na cintura, a novinha não existe Sinta no crime, sinta no crime Sinta por 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 crime A novinha tão cansada, a novinha tão cansada A novinha tão cansada, é uma cancinha de dificulta Agora vem que chata, vem que chata 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 A novinha tão cansada, é uma cancinha de dificulta Eu não me amo A CIDADE NO BRASIL